Direcionando esse vídeo, o canal Motomai, o Maicon, nosso amigo, que tem acompanhado aí nossos lançamentos Tá dando uma cobertura aí, tá nos apoiando Vamos dar um like aí depois, dar uma contribuída no canal dele aí, pra fortalecer o nosso amigo 5.0 Tau, 5.300 Motocicleta muito confortável A moto tem um apelo muito bom, tem um porta-luvas com tomada 12V Pra carregar o celular na viagem A moto tem um painel digital e analógico Você tem o quilometragem total Trip A Trip B, pra você fazer as marcações parciais Revisão Relógio Combustido, temperatura Porta-luva dela Você indica que o porta-luva tá aberto A luzinha no painel Pra não descarregar Por quê? Se você deixar o porta-luva não fechado, né? Você corre o risco de descarregar a bateria da motocicleta Tem um porta-luva bastante amplo Cabe roupa de chuva, bota ou um capacete aberto aqui nesse alojamento Tem um porta-óculos aqui, já vem na moto E você tem um capacete fechado que comporta perfeitamente aqui A motocicleta, ela tem um encosto aqui, um apoio ruim, né? Um banco bem espaçoso pro carona A moto tem um visual muito legal 300 cilindradas Roda de alumínio, né? Liga Coloquei um baú aqui, 45 litros Me dá um conforto maior pra poder bagagem Você tem aqui uma lanterna Bem ampla, bem bonita Gigante Bem sinalizada O sistema de freio da motocicleta é um sistema ABS Você vê que os cabos já são revestidos com uma malha de aço Te dá um conforto, te dá uma exigência melhor, né? Por conta do... Não tem aquela dilatação das mangueiras de borracha Então o fluido esquentando a tua condição de freio é sempre a mesma Aqui você tem uma... Você vê o detalhe do acabamento Você vê as manetes com regulagem A moto tem um sistema de alerta Né? Pinça Disco gigante da roda dianteira Moto com visual muito legal Muito legal Pneus, pneus Pirelli Você tem o aro 14 na dianteira Pneu Pirelli, Diablo E a roda traseira é uma roda com pneu 13 Mas também muito estável Uma motocicleta muito boa de curva, muito boa de pista Aqui você tem uma plataforma Eu coloquei um acessório aqui Para poder dar uma ampliada na plataforma Para trazer mais um conforto para o garuco Isso aqui você tem no mercado paralelo E é isso, gente A motocicleta está aqui na JL Motos Novo Açú Se quiser conhecer a motocicleta melhor Pode dar uma passada aqui Acho que não tem decepção não Então, amigos Esse vídeo está sendo direcionado para a Motomai Que é o Mike, nosso amigo Tem feito uma cobertura aí das nossas motocicletas Tem nos apoiado aí divulgando A Suzuki em Nova Iguaçu Na rua Terezinha V Centro Nova Iguaçu Localizado próximo, atrás da prefeitura de Nova Iguaçu Então, o Motomai O Mike está nos apoiando, divulgando E assistindo o vídeo aí Gostando do vídeo, dá um like aí Para dar uma publicidade aí com o nosso amigo Gostando do vídeo, dá um like aí Gostando do vídeo, dá um like aí Gostando do vídeo, dá um like aí E aí Gostando do vídeo, dá um like aí Gostando do vídeo, dá um like aí E aí E aí E aí